Fala galera, beleza? Momento Geek na área e hoje com muita novidade sobre a Casa Warner que infelizmente foi de Gollum pra cima. Também teremos novidades sobre filmes que vão ganhar mais continuações e também aquela dica de filme pra você ver no cinema. Então não sai daí que o Momento Geek já tá no ar! E a Casa Warner, que era uma instalação que foi feita pra exibir coisas que foram usadas pra gravar os filmes da Warner foi completamente destruída no incêndio essa semana no Rio de Janeiro. A instalação estava num shopping na zona norte do Rio e suspeita-se que um curto-circuito tenha dado início ao incêndio. Todos os itens que estavam no local foram perdidos. Entre eles, a boneca Annabelle do filme do Invocação do Malverso os sapatos da Dorothy do Mágico de Oz, todas as varinhas usadas na franquia de Harry Potter além do capacete e anel do Sauron, do Senhor dos Anéis. No caso, o anel do Sauron foi de Montanha da Perdição de novo, só que dessa vez sem um golo. A Warner lamentou o ocorrido, mas agradeceu aos bombeiros do Rio de Janeiro pelo trabalho que foi feito e espera que as investigações corram bem e tudo seja esclarecido. A gente também, né? E um filme que ninguém pediu, mas a Netflix vai lançar sim, é O Poço 2 que é uma continuação daquele filme que foi lançado lá em 2019, que foi um sucesso absoluto. Nesse novo filme, o rolê continua sendo o mesmo. É uma prisão vertical que a cada andar tem duas pessoas que esperam uma plataforma descer com comida. Tudo seria muito simples se cada um pegasse o seu prato e comesse, seria maravilhoso. O problema é que a lei do mais forte prevalece lá e é um negócio assim bizarro. O Poço 1, até hoje, é um filme de língua não inglesa mais assistido do streaming Netflix, com mais de 85 milhões de visualizações. Esse filme estreou em 2019 e essa segunda parte chega este ano em 4 de outubro. Será que bate os 100 milhões? Eu acho que sim, hein? Desde o final da série WandaVision, todo mundo ficava se perguntando quando a Agatha Harkness, aquela bruxa incrível, iria aparecer novamente no universo cinematográfico da Marvel. Pois é, chegou o momento. A Agatha, desde sempre, estreia esse ano no streaming. E na série, além da gente tentar entender o que aconteceu ali com os poderes da Agatha por terem sumido após o feitiço da feiticeira Escarlate, o WandaVision, a gente também vai ver o Ikano, que é o filho da Wanda, crescendo no universo da Marvel. O enredo da série também vai acompanhar a investigação da morte da Wanda lá em Multiverso da Loucura. Será que a Agatha aí vai conseguir descobrir como é que a Wanda morreu e também vai conseguir resgatar os seus próprios poderes? Dúvidas que a gente só vai conseguir tirar em setembro. Mas está mais perto de longe. E você? Não pode dormir sem saber. A DreamWorks confirmou o quinto filme da franquia de Shrek. Esse novo filme chega em julho de 2026 e vai trazer as vozes originais todas de volta. Vai ser muito massa. A atriz Shelley Duvall faleceu esta semana por complicações do diabetes. Para quem não lembra, a atriz estrelou O Iluminado ao lado de Jack Nicholson. Descanse em paz, Shelley Duvall. Matthew Shalsen será o substituto de Bo De Maio na direção de X-Men 97. De Maio foi demitido antes da estreia da série este ano. Mas antes de sair, ele deixou outras duas temporadas já escritas. Matthew Shalsen dirigiu O Arif, temporada 1 e 2. Temporada 1, sucesso absoluto. Temporada 2, vamos para a próxima notícia. E faltando pouco mais de um ano para a estreia do Superman Legacy, James Gunn revelou a imagem do escudo do herói para celebrar a proximidade da estreia. Bicho, tá bonito, viu? E a Prime Video revelou novas imagens da série Anéis do Poder, série do mesmo universo de Senhor dos Anéis. A segunda temporada da série chega ainda este ano, mais precisamente dia 29 de agosto, na Prime Video. Daquele modelinho, três episódios para começar. A primeira temporada teve a fotografia muito bem elogiada, porém o roteiro foi bem criticado. Vamos esperar que na segunda temporada eles acertem. E você, tá pronto para se despedir da Maxine? Pois é, eu também não. O terceiro filme da franquia do diretor, Ty West, chegou nos cinemas. E você vai poder mergulhar na Hollywood dos anos 80 e ver a nossa neta favorita da atriz Maria Gladys, Miyagoff. No seu papel de maior destaque da carreira até então, a Pearl e a Maxine. Enquanto a Maxine tenta ser uma estrela do cinema, tem um assassino aí à solta que tá tentando destruir esse sonho dela e ainda revelar algumas coisinhas que aconteceram com ela no passado e que você já sabe. Não perde. Aqui na Paraíba temos duas sessões de Maxine. Uma no Centerplex lá do Magshopping e outra no Cinepolis lá do Manera Shopping. Então se ordena direitinho com seus amigos e vai embora assistir porque você já sabe. Ela é uma estrela. E por hoje é só. Na semana que vem eu tô de volta. Se tu quer ver muito mais Notícias Geeks, não esquece de me seguir no Instagram e no TikTok. Igor, underline, Fabrício. Igor com dois O. Não esquece. Valeu, tchau, tchau.